Mas como você começou no jornalismo? Então, na verdade, isso é uma coisa difícil de definir. Eu não tinha blog naquela época. Eu escrevi em blogs, inclusive eu escrevi em blogs alheios, porque eu não tinha computador em casa, sabe? Eu ia escrever em computador de amigo meu. Então, assim, até você montar um blog, eu falava, não, no dia que eu tiver um computador, eu monto, né? Todo bonitinho e tal. Não, pra mim era uma coisa assim, rápida. Estou numa lan house aqui, estou, sei lá, de jeito, escrevo lá qualquer coisa. Eu já escrevi em blogs de amigos meus, textos, assim, na minha época eu achava maravilhosos, né? Hoje em dia eu morreria de vergonha, mas que se perderam por conta disso. E eu estava começando a escrever bastante sobre política, escrevi no Orkut e tal. No Orkut, hein, cara? É, sem nada do Orkut. É, só dá até um... Eu tinha uma comunidade razoavelmente famosa no Orkut. Foi a primeira, né? Foi a primeira rede social desse tipo. E eu acho ela muito melhor do que as de hoje, porque ela tinha comunidade com texto. Exatamente. Pra mim é tipo... E ela não tinha feed, eu odeio feed. Pra mim, assim, rede social... Eu também, cara, eu odeio feed, cara. Eu acho que o que tá lá... Era o seu perfil que aparecia, não era isso? O seu perfil com as suas postagens, não aparecia os dos outros. Exato. Mas o que tá lá, tá lá. Não tem que ficar, durou meia hora, vai embora. Exatamente. Você já é responsável pelo que você faz, né? Exatamente. É, a comunidade fica lá. Você fala assim, ó, quero ir na comunidade, sei lá, do... Sei lá, do Pato Donald, de tá lá os postos todos em Orkut. Eu tinha uma comunidade que eu não posso falar o nome dela perfeito, né? Mas ele era Marx de... É Hegel. Foi a primeira coisa que me deixou meio famoso, assim, com os textos razoavelmente famosos. Comecei a escrever em blog e assim, foi indo. Só um parênteses aí, eu acho muito legal, blog, eu acho que não tem que ter vergonha, né? Blogueiro, é um simples blogueiro. O que é isso, cara? Blog é uma grande mídia, eu acho, eu tenho... Cada um escreve, né? Tem um espaço pra escrever a sua opinião. É uma coisa inferior. Tem um lixo de jornalista falando mal de blogueiro, cara. É, porque tentaram vincular a história de blogueiro ao Bolsonaro, o Arno do Santos. Blogueiro, bolsonarista, né? Ele não é jornalista, ele é um blogueiro. É uma puta mídia, se você quiser lá, meu. Eu escrevi no último livro de direito, né, que tem uma participação minha num dos capítulos, que é o Suprema Desordem, organizada pela doutora Cláudia Piovesan. Eu comento exatamente esse caso do Alan dos Santos, né, de como que a palavra blogueiro é usada hoje. Eu, na hora que eu tava pesquisando, eu fiquei impressionado porque você... Qualquer referência ao Alan no mundo vai estar lá, blogueiro, bolsonarista. Você tá falando assim, cara, mas tem uma coisa curiosa que ninguém presta atenção nisso. O Alan não tem um blogueiro. Ele nunca escreveu nada. Ele não escrevia. Você coloca blogueiro assim só pra falar, não é jornalista da grande mídia. Não aceitamos esse cara aqui. Portanto, é um blogueiro e exclui pra lá. Então, assim, é um termo que você usa pra cá. Só que os melhores escritores da nova geração do Brasil, todos começaram em blogueiro. E esses jornalistas que estão na grande mídia, eles não sabem escrever um post simples. Porque ele pega aquele manualzinho de redação, né, que você tem assim. Tem da Folha, Estadão. Nos Estados Unidos tá virando uma briga com o manual da AP também, que tá falando um monte de bobagem. Mas ele pega aquele manualzinho, tá assim. Presidente disse que tal na frente do cercadinho. Ponto. Aí, sabe, é máquina de escrever, sabe? Parece delegacia de polícia, né? Daqui você vai fazer um B.O. Gatéria do Tom, né? É, cara, sai dessa malucordia e tenta fazer um pensamento. Fala assim, vou te convencer de... Vou convencer a pessoa X que eu não conheço de... Ah, e depois, cara, esse jornalismo que você tá falando... Depois o pessoal vai reclamar que o programa de inteligência artificial vai substituir. Tá fácil, cara. É tão mecânico É tão absurdamente Igual uma coisa a outra Bota um programa lá Se é pra não... Porque o ser humano é superior Prova que é superior Você tem que fugir da maquinação De um modelinho Esquematismo pronto Ontem eu tava lendo Eu achei a coleção da revista Realidade Vocês são jovens Realidade eu acho que não vi Somos três jovens Foi uma grande revista da Editora Abril E foi lançada em 66 Ela era bem jovem nessa época O que é isso? Você vê o que era um jornalismo Naquela época Esquerdinha Ignora essa parma A qualidade do texto A variedade de assuntos E também A participação Você não fazia um artigo Sem ter participado dele Você ia lá falar com o cara E hoje essa coisa Você fica Fora a autofagia jornalística Porque assim Saiu na mídia E você vai lá E tem todos os céus Da mesma porcaria Então eu acho que o jornalismo A parte da minha vida Que lida com jornalismo É uma parte Primeiro lugar De investigação de fatos Então é uma coisa É uma coisa que eu falo assim Inclusive eu vou dar um spoiler Aqui pro público Do que eu faço aqui dentro Da Westcom Editor Viu eu falando pras pessoas Você quer se informar Quer estar bem informado Primeira coisa Vamos voltar ao tema passado Esqueça a feed Com Orkut você estava informado Com Facebook Com Twitter Você nunca vai estar informado Porque a era da hiperinformação É uma era De estímulo rápido Dopamina Exatamente Então assim Você pode reparar Ninguém mais Tem lido o texto até o final O cara vê a manchete Se é muito Mais de 90% das pessoas Passam pela manchete Mesmo que seja uma manchete Que ele queira ler Mas ele fala assim Não, eu estou informado Porque eu li a manchete No máximo ele clica Às vezes pra ver o subtítulo Dá uma olhada assim Vê uma foto só E já passa pra frente Se passar pra frente Por que o cara faz isso? Psicologia pura Isso é dopamina Um estímulo imediato Que é igual droga Veja as pessoas Que estão viciadas Em redes sociais Como ela tem A mesma dificuldade Com o cara Que está viciado em crack Não é brincadeira Tem estudos mostrando isso Às vezes você consegue Tirar o cara do crack Mais facilmente Do que de uma rede social Desse comportamento De ficar assim No celular Porque a dopamina Está à mão ali Parece pornografia Aliás Tem o mesmo funcionamento Inclusive Aí tem o segundo ponto Você tem uma sensação Como ela é abundante De que você precisa chegar Seis horas da manhã Abrir o feed das suas redes sociais E só desligar Uma e meia da manhã Na hora que você fala assim Nossa, mas ainda não li tudo Que eu tinha que ter lido hoje Óbvio que você não leu tudo Que você tinha que ler hoje Aliás, você não tinha que ler Você tinha que ler menos Então assim Se você quiser ser uma pessoa Bem informada Não deixe o feed te informar Você tem que ter uma narrativa Na sua cabeça Narrativa para mim Vale inclusive para o jornalismo Eu falo assim Olha, por exemplo Aconteceu um problema Vamos supor A gente está aqui Acabou de ser uma bomba Teve um problema No Ministério da Previdência Tá bom Ministério da Previdência Saiba lá quem que é o ministro Veja lá o cara Pode ver a primeira notícia Que você viu lá Fala assim Veja os nomes dos envolvidos Com isso Se esqueça o seu feed Abra Começa a abrir a aba Entra lá na Revista Oeste Por exemplo Vai lá assim Buscar Eu quero saber Nome desse cara Tá bom Quero todas as notícias Envolvendo esse cara Quero agora saber Tipo Tudo que aconteceu Nesse ministério antes Quem que era o ministro anterior Às vezes eu vou para a Wiki Fico lá naqueles Aqueles gráficos Que aparecem Às vezes no final Do lado da página É assim que eu vejo notícia Na hora que termino Eu falo Ah, agora eu sei Como começou Quem é que estava lá E qual a outra época Não sei mais o que Não sei mais o que Beleza Eu estou informado Se eu tivesse ficado Nesse feed aí O dia inteiro Eu iria gastar Horas 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 Ah, mas eu quero saber O que a blogueira Da Folha falou Ah, agora eu quero saber O que saiu na TV Ah, agora eu quero saber O que falaram no rádio A respeito da mesma coisa Meu, você passou Horas e horas E horas Você não está informado Você não sabe Então assim Jornalista Principalmente jornalista Mais foca Começou agora Sempre falo isso para ele Meu, eu tenho uma narrativa Eu quero fio condutor Porque o cara Ele entra na faculdade De jornalismo Falando Não, eu vou ser igual A Lois Lane Eu vou ter aquela 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 lousa de cortiça Sabe No meu quarto Aí eu vou colocar Arrancar as paginazinhas Do jornal Falar Ó, aqui está uma parte Aí puxa um risco Aqui Ó, está ligado para o outro Aí eu vou ficar lá Pesquisando Imaginando as ligações Aí eu vou descobrir Uma coisa que ninguém Vai descobrir Cara, você fez faculdade De jornalismo Meu amigo Para você ser simplesmente Um atualizador de feed É isso É para isso Então vai lá Tipo Olha, hoje você tem que falar Mal do cara Você fica lá Olha, então A mulher desse cara Uma vez traiu ele Aí olha Uma vez Ele traiu a mulher também Aí olha Esse cara Uma vez Ele soltou uma fake news Aí eu não sei mais o que Cara, é para isso Você fez faculdade De jornalismo Para você ser atualizador De feed Achando que você seria Lois Lane Então essa é tua vida Seu trouxa Então eu prefiro falar Já que você quer ser jornalista De verdade Faça Lois Lane Vamos lá fazer risquinho Manchete na fone Editor de West E agride Ataca Ataca Ataca, né Ataca Fascista, vírgula Editor de West